E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo de a gente falar sobre a nova atualização de eFootball 2024, versão 3.0.1. Vamos falar sobre essa que será a primeira atualização do game, fechou? Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo pra não perder absolutamente nenhum vídeo. Também se inscreva no canal, hein, cara? Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque qualquer informação nova preparando conteúdos também relacionados à volta do PES 2021 também, trazer alguns conteúdos legais aqui pra vocês, planejando lives também de eFootball 2024. Então eu espero que vocês curtam essa nova fase do canal aí nos próximos dias. Se você curte aí PES em geral, não esqueça de se inscrever no canal, fechou? Porque hoje, cara, bora, claro, todas as informações que eu já trago pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre a primeira atualização do eFootball 2024, alterações que devem ser feitas junto a ela. E antes que vocês perguntem sobre a Manoel, a Master League e tal, relacionados à moda editora, se vocês pedirem bastante aqui nos comentários, eu trago o vídeo ainda essa semana pra falar exclusivamente sobre esses modos. Porque, infelizmente, não teremos, aparentemente, algo relacionado a esses conteúdos nessa primeira atualização do eFootball 2024. A gente tinha esperança que isso acontecesse, já tinha sido dito anteriormente, que o eFootball 2024 contaria com esses modos presentes, né, cara? E, aparentemente, a atualização 3.0.1, aparentemente, será conteúdo de correções iniciais do jogo, né, rapaziada? Como vocês sabem, a nova temporada europeia, não só a temporada europeia, mas muitos novos uniformes brasileiros também foram lançados nessa última semana e nesses últimos meses, né, cara? E muitos ainda, assim, estão pendentes. Muitos conteúdos da nova temporada europeia, como transferências, uniformes, até algumas faces, ainda, assim, estão pendentes, serem atualizadas nessa nova versão do eFootball 2024, já que é uma nova versão de temporada, né, cara? Então, quando você tem que dar atenção para todos esses pontos. E eu não sei se por falta de tempo e tudo mais, mas eles, aparentemente, não conseguiram dar as devidas atenções necessárias para todas essas incrementações, né, cara? Então, aparentemente, essa atualização viria também para corrigir todos esses problemas. E, como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade, posteriormente, de estar testando a versão também na nova geração do eFootball 2024. Diferentemente do que eu achei no Xbox Series S, eu achei, sim, que a versão da nova geração está muito melhorada, né, rapaziada? Eu já joguei no PC e, em comparação ao que era, a bomba que era no 2023, eu senti também o jogo se apresentando de forma bem mais leve. Mas é claro que ainda não está perfeito, mas muitas melhorias foram executadas. É claro que quem vê a olho não vai perceber tantas melhorias, até porque esse vídeo aqui rolando de fundo se trata, assim, já do eFootball 2024, né, rapaziada? Então, vocês não percebem tantas modificações e tantas melhorias assim. Mas, jogando sem controle na mão, quem jogou bastante, o eFootball 2023 até percebe bastante melhora, né, cara? E, aparentemente, a Konami, aparentemente, também, pelo que foi dito, está colhendo muitos feedbacks da comunidade para saber novos pontos para estar mexendo já nessa primeira atualização do eFootball 2024, que deve sair no mês que vem. Estamos a cerca de um mês, tá, rapaziada, dessa primeira atualização. E não podemos esperar uma grande atualização, porque, como o próprio nome já fala, atualização 3.0.1. Estamos na versão 3.0 agora, então será realmente uma atualização bem pequena, onde vai fazer alguns ajustes até que imperceptíveis no game, né, rapaziada? Podemos esperar coisas que não façam tanta diferença, sim, na primeira instante, mas depois vocês acabam percebendo que, sim, algo realmente está melhorado e mudado, né, cara? Como eu falei para vocês, o Konami, sim, está colhendo alguns feedbacks dos fãs, porque tem muitos pontos que, ainda assim, estão bem caóticos, né, cara? Nesse início do eFootball 2024, algo normal, né? Apesar de ter sido usado como base do eFootball 2023, que já tinha muitos problemas em si, uma versão nova, às vezes, apresentam alguns problemas, né, cara? Então, essa atualização 3.1, 3.0.1, viria exclusivamente para melhorar não só esses pontos, mas também estar colocando coisas que não houveram tempo hábis para estar colocando da nova temporada europeia e, quem sabe, também brasileira. Como eu falei para vocês, no lançamento do eFootball 2024, teríamos muitos times brasileiros estando genéricos no jogo. Eu falei para vocês, tinha precisado essa informação, e, aparentemente, já nessa primeira atualização, não só a presença dos times, como o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Vasco, os times que foram retirados do jogo e não estão presentes, além deles serem colocados novamente, tá, nessa atualização, também teremos, aparentemente, a presença dos estádios brasileiros que também não estão presentes, como Morumbi, Arena Corinthians e tudo mais. O porquê isso aconteceu, ainda não sabemos, mas pretendo, sem trazer no vídeo, ainda essa semana, explicando melhor a situação de todos esses times brasileiros. É a saída desses times brasileiros do eFootball, né, cara? Nesse início do eFootball 2024, já fez muitas pessoas acharem que já se tratava, quem sabe, de um chapéu, que a EA Sports seria aplicado na Konami para ter a licença de tais times brasileiros, mas, para a tristeza e felicidade de muitos, isso não tem nada a ver, né, rapaziada? O BT trazendo um vídeo melhor, explicando no decorrer dessa semana como deve ser essa volta desses times brasileiros, que devem voltar já nessa atualização que eu estou mencionando para vocês, e como deve funcionar essa parceria daqui para frente, né, que era essa parceria, se é que teremos alguma parceria ou não. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, foi para falar sobre essa atualização 3.0.1, espero que vocês tenham curtido e tentei editar o máximo de informações possíveis, né, cara? Eu muito pouco acredito que teremos outras coisas, pelo menos coisas bombásticas, bombásticas chegando nessa atualização. Deve se basear basicamente no que eu mencionei para vocês nesse vídeo, mas qualquer atualização eu trago para vocês futuramente, fechou? Bom, rapaziada, esqueci de deixar o seu like aí antes de sair do vídeo, fechou? Se inscreve aí no canal para não perder absolutamente nada que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados à EA, IFC, eFootball, UFL, tudo isso vai cooperar aqui no canal, também estou pretendo trazer vídeos relacionados à PS 2021 futuramente, fechou? Então, ficando por aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal, até a próxima e falou! Tchau, tchau!